Próximo meu nome Beleza, Trapino Obsidian, vamos colocar esse blog aqui Próximo meu nome Próximo meu nome Aí, tipo, eu vou tirar o fake, tá ligado? Vou jogar sem fake mesmo, tá ligado? E é isso Beleza, galera Tirei o fake aqui, né, mano? Matei O cara ficou me focando Eu acho que provavelmente ele ia escrever no chat alguma coisa, né, mano? Opa, tem esse cara aqui Beleza, mano Agora vamos tentar roxar pro próximo cara aqui, né, mano? Já matei o primeiro, tive sorte Ele moscou, né, mano? Mas beleza Eu não vou fazer time com esse cara aqui, não Já fiz time com um, então eu vou fazer com outro Esse cara aqui é Viking, né, mano? Viking é ruim porque quando eu for trapar, mano Ah, ele tá com espada, então tá suave Beleza, trapei já isso aqui, mano E vamos tentar pegar o máximo de kill, mano É, nós Vamos fazer um botifical aqui bolado Matei Ah, ele tava com espada de madeira Esse cara aqui Realmente ele era iniciante, mano Mas é isso Vamos lá Esse cara aqui é Fishman, né Que eu vi ali Ahn Ninguém sabe usar muito bem o Fishman não, hein, mano Quando que eu matar ele Eu pego o Fishman dele e uso melhor Vocês vão ver Ah, ele tem um bloco Puxa, puxa, oi, por favor Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, vai, vai, vai Caralho, o Recraft Vai, morre Caralho, eu joguei muito mal ali E foi errado o Recraft Ali feio, tá ligado Peraí, deixa eu fazer Isso aqui O cara ia me puxar no Glad, né, mano Esse cara aqui é Gladzão também O Xê What Ih, ele tinha tudo pra me trapar, hein Sorte minha que ele Ele acabou indo pro soco, né, mano Acabou moscando E aí acabou falecendo, né, mano Caralho, que porra é essa, mano Porra, mano, fodeu, cara Tá com uma espadinha ao pé, né, mano Então Vamos ir no, tipo Tá ligado Ele vai ficar me seguindo Eu tô apontando a bolsa Ó, eu vou puxar aqui, mano Ahn, não sei Eu vou puxar esse cara aqui Ele tá com um cara de bestão, mano Tá com um kit lumberjack Né Vem aqui Hum, cara é rápido, mano Cara é rapidão Sabe trapar Hum, deixa eu fazer isso daqui Beleza Nossa, eu tô moscando demais, moleque Puxando sim fake mesmo, mano Porque nós é louco Aqui é negão, mano Negão BDF Pega a visão, galera BDF é melhor time Melhor família, mano Mentira, mano Só mais BDN mesmo, mano Quem vocês acham melhor? Eu acho que é a BDN, mano Mas é isso O cara tá moscando aqui Esse daqui GF, hein, mano Fazer Um daqui de famosos Creferson Fudeu Olha esse pato maluco, mano Que espada é essa, mano? Ele é especialista Ela tá dando muito dano Eu vou fazer assim, ó Eu vou tentar IPVP com ele Melhor não Que eu loguei Ó Deixa eu ver que ele é bom ou não Olha, ele é ruim, mano Trafalei o boladão Suave aqui Mas o ruim é o dano, mano Mesmo ele não sendo muito bom É o dano que Vai, 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 vai Nossa Se eu matar ele assim Vai ser GG, mano Obrigado aí, mano Pra nós aí Caralho O cara moscou ali, galera E aproveitei, né, mano E não perdoei Deixa eu fazer isso daqui Deixa eu afacar, mano Tamo com 6 kills Lembro bom O cara lagou Puta que pariu O cara tentou matar meu sub, mano Tô triste, mano Olha o cabelo Esse moleque O que que eu fiz, mano? Eu fiz uma casinha pro moleque O cara tá com uma espada boa Eu vou ficar usando de ferro aqui Por enquanto Matei Tô com 7 kills, mano Caralho Eu vou Puxar aquele outro cara ali Esse cara tá querendo enfocar, né, mano Porra É tão certo, né, mano Vem aqui Matei Aqui, aqui Será que tem aqui Defto coisa? Tem GG, mano Agora só vai ter os caras Que vai pegar mini fish, mano Eu vou ir pro Quoto-acord O que que eu vou fazer aqui? Fudeu Fudeu, mano Fudeu Tá, vou fazer assim Se o tio não tiver muito AP Eu uso a launch Eu vou sair daqui, mano Depois Vou fazer assim Falar depois Pra ele Que tá com uma espadinha Um pouquinho boa Eu acho, né, mano Então vamos pescar o AXD, né, mano Tomara que o cara não pegou mini fish, mano Porque eu tô com Um número muito bom de De kills, né, mano E salve todo mundo que Que entrou nessa partida, né, mano Porque Mano, na hora Eu acho muito foda isso, mano Eu tô muito apressado na partida, mano Mas é isso Vamos lá É... K1 Quando que chegar? Chegando ele aí Eu volto, mano E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 não tem problema né mano só sei que ele queria fazer isso comigo quebrar aqui se estrapar esse moleque mano e para ele ficar esperto tá ligado e como que ele for atrapado aí ele vai ficar esperto e eu coloquei dois blocos foi e quer ser esperto né beleza o que é fugir por cima a beleza tá tô lagando um pouquinho e é que eu tô lagando quando que acontecer uma coisa com ele também corre né então vou correr também vai ser um pouquinho chato e eu precisava de uma lava galera eu precisava de muito de uma lava mano caralho eu preciso muito de uma lava tá vuto humm esse cara atrapa rápido humm esse cara atrapa rápido eu tô pagando pra caralho fazer creve que quando eu tenho que parar para eu tenho que trapar ele né mano só esse cara que tá me trapando mas não pode uma coisa dessas né mano humm 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 nossa eu musquei agora demais o cara ficou mó tempo parado humm 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 galera é isso a nossa partida e seu like valeu falou e tava lá ganhou fui e sabe aí mano por jump games é nós